Nova etapa aqui, vamos subindo aqui o rio Tombador, rumo a Cachoeira do Tombador. Bora, bora comigo, bora conhecer Mato Grosso. Inscreva no canal, youtuber, homem Santana, e venha conhecer as belezas de Mato Grosso. Olha, correnteza, a água descendo. Será ela? Será que é? Quer saber se já é a Cachoeira do Tombador? Inscreva no canal. E bora, bora comigo, bora conhecer Mato Grosso.